Em Um Lugar Ao Sol, Bárbara e Helenice vão armar pra acabar com o relacionamento de Erick e Santiago. Logo depois, Cecília contará ao avô sobre a armação da tia pra detonar seu romance. Veja o resumo completo dos capítulos de 24 a 29 de janeiro da novela das nove da Globo com o Notícias da TV. Já se inscreva no canal e ative as notificações pra não perder nada! Na segunda, 24 de janeiro, Renato declara seu amor por Lara. Em seguida, o homem avisa a Leila que está morando em um novo endereço. Já Mateus tenta arreatar seu relacionamento com Lara, que confessa gostar de Renato. Mel diz a Nicole que Paco ainda gosta dela. Enquanto isso, Bárbara pede ajuda a Santiago pra não perder Renato. Ravi pede ajuda a Adele pra encontrar Joy. Já Santiago convida Renato pra jantar em sua casa. No final, o Noco incentiva Lara a vivenciar o sentimento que tem pelo empresário. Na terça-feira, 25 de janeiro, Renato explica a Santiago o motivo de sua separação de Bárbara. Enquanto isso, Lara revela à avó que ficou com Renato. Joy diz a Adele que é melhor ficar distante de Francisco. Já Elenice conta a Bárbara que o hacker criou um perfil pra Érica num site de encontros. Em seguida, a personal trainer sai da casa de Santiago com Luan, depois de ser acusada de estar enganando o marido. Logo depois, Nicole não acredita que Bárbara foi capaz de prejudicar o casamento do pai. No final do capítulo, Noca coloca as cartas e prevê que Lara sofrerá novamente. Já na quarta, 26 de janeiro, Christian consegue impedir a entrada de Bárbara no seu aparte hotel, evitando o encontro da mulher com Lara. Preocupada com o estado de Santiago, Nicole pede a Bárbara que conte ao pai a verdade sobre o plano que armou contra Érica. Enquanto isso, Ana Virgínia pergunta a Breno se existe alguma coisa que o impede de conversar com Cecília. Em seguida, o fotógrafo procura a jovem e pede desculpas por ter se afastado. Lara assegura à Noca que Renato se separou da mulher. Já Inácia repreende Joy por ter abandonado Francisco. Logo depois, a pichadora visita o menino e pede pra Yasmin colocar uma medalha no berço do filho. No finalzinho, Ravi vê Joy despencar do viaduto que estava pichando. Na quinta-feira, 27 de janeiro, Inácia se desespera com a morte de Joy. Em seguida, Ravi promete que vai cuidar de Yasmin. Já Breno se incomoda por Ilana falar das questões da filha do casal com Gabriela. Helena leva Mel pra dormir na casa da namorada de Paco, a pedido da filha. Enquanto isso, Ilana e Breno discutem, e a produtora decide expulsar o marido de casa. Paco e Helena descobrem que Mel mentiu pra eles. Já Nicole fica desconcertada quando Paco vai até a sua casa pra retirar Mel. No final, Cecília fica sabendo da separação de Breno por Rebeca. Em seguida, a jovem visita o fotógrafo. Na sexta-feira, 28 de janeiro, Ravi convida Inácia e Anderson pra morar com ele, Yasmin e Francisco. Mais tarde, Stephanie invade a casa de Santiago, exigindo que Bárbara devolva tudo que Santiago deu a Érica. Felipe e Bela cuidam de Cecília, que está embriagada numa festa. Em seguida, Bela conta ao ex-namorado sobre o envolvimento da amiga com Breno, e o rapaz revela o caso a Rebeca. Mais tarde, Paco e Nicole discutem. Já Gabriela incentiva Ilana a conversar com Breno. Christian consente que Ravi se encontre com Lara, desde que esteja presente. No final, Ilana fica chocada ao saber por Rebeca que Breno ficou com Cecília. No último capítulo da semana, no sábado, 29 de janeiro, Ilana termina seu relacionamento com Breno. Enquanto isso, Lara diz a Ravi que não quer mais se afastar do amigo. Já Nicole conta a Cecília que foi Bárbara quem armou o perfil de Érica no site de relacionamento. A personal trainer manda Stephanie devolver tudo que pegou na casa de Santiago. Mais tarde, Ravi confessa a Lara que tem um segredo. Em seguida, Christian aconselha o amigo a esquecer o passado. No final, Cecília se sente traída ao saber que Rebeca contou a Santiago sobre o que aconteceu entre ela e Breno. Logo depois, a jovem acaba contando ao avô sobre a armação de Bárbara pra acabar com seu casamento. Saiba tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Um Lugar ao Sol com o Notícias da TV. Já ative as notificações e deixe seu joinha aqui no vídeo pra não perder nada. Até mais, tchau tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho